Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não é nada, não é verdade? É, no caso é um conjunto, né? É a falta de consciência das pessoas que trabalham aqui e também a falta de fiscalização de trabalho dos órgãos públicos, porque aqui é a Blitz Urbana, é o Impulso... Exatamente, por que eu falo isso? Porque eu falo isso? Porque existe lei, eles trabalham de acordo com a lei, aí você vê ali na Deodoro ali... É sobre a questão da vegetação da praça, né? A gente recebeu a informação de que as árvores estão cada dia mais danificadas, algumas já morreram, inclusive, algumas já morreram, né? E aí a gente quer saber o que de fato está acontecendo aqui, é a falta de conservação do poder público ou são as pessoas mesmo que estão acabando com essa plantação aqui? É um somatório, começa pela consciência, a falta de consciência da comunidade, em especial dos comerciantes, o pessoal que trabalha aqui, utilizando o espaço da praça. Tu observa que em 97, quando foi reformada a praça, aqui nós tínhamos, foi reformado um trailer duplo, aquele trailer ali e aquele outro trailer lá, e mais o trailer do táxi, são os trailers oficiais da praça. No entanto, o tempo passa e vem a oportunidade da utilização do comércio informal. Nessa utilização do comércio informal, surge a especulação de colocar os trailers. os trailers começam a aparecer e, não se contendo com os trailers somente, começam a estender, botar as tendas. Então, o senhor acredita que as pessoas estão querendo acabar com as árvores para poder ter mais espaço aqui na praça também? É, não é nem bem isso, não é acabar com a praça. As árvores morrem em consequência do ato que eles cometem, do ato do maltrato, dos maus tratos, entendeu? Porque quando surgem essas estrelas, aí começam a colocar as cadeiras, cadeiras que vão começar a empatar os espaços, né? Então, eles acham que todos os espaços precisam ser para aquele espaço que eles trabalham. O resultado, começam a encimentar o pé das árvores, que eu vou mostrar para vocês agora, o pé das árvores. As árvores vão enfraquecendo porque não tem como respirar e começam a morrer. E aí, e daí vem. Outro descaso, a colocação da brasa que faz o churrasco, a colocação do óleo que faz a batata, né? Jogam todos no pé da árvore. Ninguém tem um reservatório para colocar o seu óleo, levar e colocar em outro ambiente ou até levar para casa e entregar para alguém que trabalhe na transformação desse óleo para fazer sabão, né? Então é a ação mesmo dos próprios trabalhadores? É a ação dos próprios trabalhadores. Um tempo desse aí, foi mês passado, um deles me procurou, um desses guioças aqui, dessas tendas, preocupado com a reforma da Cessa Praça que passaria por uma reforma, eu digo outro. Eu acredito que sim, eu estou até esperando uma reforma. Porque, eu disse, mas se reformar, nós não vamos mais trabalhar aqui. Eu digo, é, vocês não vão trabalhar de repente por conta desse caso de vocês mesmos. Vocês não têm cuidado, é a consciência que vocês utilizam aqui só para ganhar o dinheiro. Há uma conservação, vocês não se preocupam, tem que passar uma vassoura, tem que ser a prefeitura para vir varrer, viu? Joga um copo no chão, não junta, né? Não pega, não coloca no cesto de lixo, não tem um cesto ao lado. Olha aqui, ó, a situação do cesto de lixo aqui. Eles olham, né, quebrando aqui, mas ninguém fala, ninguém reclama. O cara leva a cesta de lixo para casa para botar o lixo em casa. Aí as pessoas pegam o lixo, colocam no pé da jala, na raiz, e acaba desgastando. Um pouco, joão, começa...